E agora o personagem do dia! Bruno Xavier, atacante do Ituano, marcou três gols na vitória sobre a Ponte Preta, 4 a 1 na última sexta-feira. E além de marcar o seu primeiro hat-trick na carreira, Bruno Xavier contribuiu para tirar o galo de Itu da zona de rebaixamento no fim dessa rodada. Portanto, aí o Bruno Xavier marcando três gols, fazendo um hat-trick lá no Majestoso na partida contra a Macaca. Jogou demais, o Ituano jogou demais, né, Tigrão? Jogou demais e o Bruno Xavier é um grande jogador. É a atração do Ituano desde quando ganhou a posição de titular.